Essa daqui pessoal é uma planta chamada pata de elefante, também a pata de elefante é uma planta que é originária do México e é uma planta que ela gosta de bastante sol e ela não tolera você cobrir isso aqui dela, não deve cobrir isso aqui dela isso aqui é o show da planta, você só vai plantar a parte de baixo, se for uma planta muito grande é melhor que você plante ela e calce ela com a madeira para que até ela pegar, é uma planta de sol, ela se multiplica através das sementes que dá ali no ponto e ela multiplica também através do broto que sai aqui do lado quando o broto está grande aí você faz um anel assim e volta, na tiramuda tira vai ficar um buraco, você acabou de tirar aquele buraco você coloca um canela em pó tanto aqui como na planta e a muda nasce, mas o mais bonito da planta é a planta que ela é germinada através da semente não através do broto, ela se multiplica através da semente, é uma planta de sol, você pode plantar no sol direto que ela gosta bastante de sol, não tolera muita água, não tolera água demais nem sombra tá bom? então essa aqui é a cica, é a pata de elefante, ela é conhecida também como belcana recruvata, é um nome científico e ela também é conhecida como a anolina, a anolina, tá bom? então essa aí é a pata de elefante, tá ok? um forte abraço fica com Deus e que Deus abençoe